A mulher não é só casa, mulher loiça, mulher cama. Ela é também mulher asa, mulher força, mulher chama. E é preciso dizer dessa antiga condição, a mulher soube trazer a cabeça e o coração. Trouxe a fábrica ao seu lar e ordenado à cozinha, e impôs a trabalhar a razão que sempre tinha. Trabalho não só de parto, mas também de construção para um filho crescer farto, para um filho crescer são. A posse vai-se acabar no tempo da liberdade. O que importa é saber estar juntos, em pé de igualdade. Desde que as coisas se tornem naquilo que a gente quer, é igual dizer meu homem, ou dizer minha mulher. Mulher de José Carlos Aridos Santos Agora é só isso. Obrigado.